Olha, estamos de volta com o Brasil Urgente, quero agradecer demais a sua audiência, o carinho da sua companhia ao longo dessa semana, dizer que olha, foi muito legal e segunda-feira a gente está de volta com mais notícias para Campinas e também para toda a nossa região, pedindo respeito a quem precisa ser respeitado. Está chegando o Datenão para todo o Brasil e olha, a morte do Cabo Bruno que continua sendo um mistério para a polícia, ele que depois de passar anos na cadeia acabou sendo assassinado um mês depois de deixar a prisão, onde cumpri a pena por integrar um grupo de extermínio na zona sul da capital paulista. Datenão para todo o Brasil, amanhã estou de volta, aliás, amanhã não, na segunda-feira estou de volta no Brasil Urgente para Campinas e região, às 10h para 5h, ótimo fim de semana, cuidado para não virar notícia, hein? Tchau! Legenda Adriana Zanotto